Fala família! Família, aqui do lado a casa amarela, muita gente vem falando que o vovô vem pra cá, mas o vovô alugou essa casa aqui ó, a casa amarela a casa oito lá na frente também tá alugada ou seja, a única casa que tá desocupada é a casa do bode só pra dizer, você tem até um nenenzinho aqui coisa mais fofa do mundo, vamos chegar lá no vovô agora, hoje é o dia que vai sair a notícia na rádio falando que o vovô é broxa na rádio meu irmão, valeu mamute valeu mamute então vou chegar lá no vovô a véia não tá aqui, lembrando a vocês cadê dona Zaza? dona Zaza não tá em casa, dona Zaza tá na casa da irmã então na irmã dela, então vamos embora eu vou falar com o véia aqui vovô meu irmão posso entrar? fica aí pai, que eu tô o quê? é agora tá aqui prescrito, agora precisa pedir permissão pra tu entrar aqui não, não, porque agora eu tenho que andar em... eu tenho que pisar em ovos com o senhor porque se eu chego aqui bem educado, o senhor, o senhor acha ruim se eu chego ignorante, o senhor acha ruim, eu não sei mais como chegar no senhor não pô eu tô descobrindo agora aí ó, é por isso que eu pergunto, eu falei, tava assim ah, por quê? ó, tava assim, aí eu disse assim boa noite vovô, posso entrar, educação né? eu sei que eu tenho medo quando você chega desse jeito pronto, e vai ser... e vai ser disso pra frente, eu não vou mais chegar aqui e tá não porque sabe por quê vovô? chega um ponto que a gente percebe quem são as pessoas e eu sei quem é o senhor, o senhor é um homem de respeito, pô o senhor é um senhor de idade que tem... que tem idade de ser meu... 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 meu tataravô, bisavô, é... um, um véio, só um véio, pô, que eu tenho que respeitar tá bom, não precisa também de escurebar vou pedir benção agora ao senhor com todo o respeito Deus abençoe me dê a benção porque sabe por quê eu vou fazer um negócio ao senhor? sabe por quê? que eu quero chegar assim, eu quero viver assim contigo, pô eu quero estar assim o tempo todo, só de boa de boa tô de boa, tô de calma, procurando um carro é? hum? tá procurando o quê? a música que diz assim ah, ô mané, mané eita, eita, isso aí, isso aí é aquela família do índia é mané, mané e aí, como é que você tá? tá, tá boa noite, meu sogro boa noite tu tem sabido da minha vé, mané? tu tem sabido da minha vé? de quem? quem é a vé que eu tenho, mané? eu tenho, qual é a vé que eu tenho? dona Zazaia? é, eu acho que eu tenho essa faz tanto tempo que eu não vejo a vé que eu nem sei mais onde é a vé que ela tá não vai nem o nome sei não esquecer, perderam até o nome da minha véia ela sendo tua sogra, tu não sabe mais o nome dela ah tô brincando, vovô tu é tu quer saber o quê? ela ligou pra tu, mané ela ligou pra... quem sabe a Izalequinha Izalequinha, Izalequinha sabe sabe o que é o que é dela eu sei que ela tá eu sei que ela fez o cabelo arrumou a unha nunca mais ela tinha arrumado a unha ela foi pra algum canto, mané? foi alguma coisa? algum show? alguma coisa que eu não quero... vovô, parece que ela foi pro show de Amado Batista Amado Batista foi, no clube português teve um show no clube português, ela foi pro show de Amado Batista foi ali, Nilda parece que foi parece que foi pro show de Amado Batista ficou lá na... Nilda foi, Nilda, Nilda, Nilda Nilda foi mais Cláudio, foi? não, ela foi só também Nilda brigou com Cláudio aí foi só chega da medo, essas duas mulheres Oxe, e parece... Izalequinha disse que ela levou uma rosa e tudo ficou, ficou, ficou ficou minha sogra com a rosa na frente assim entregou pra Amado Amado pegou, beijou a rosa foi uma coisa linda, véi foi mesmo, mané foi mesmo, mané se tu procurar no Youtube é capaz de ter no Youtube, mané essa... porque eles não filmam, né? é, pode ser depois foi pro camarim, tirou foto ela com Amado Batista foi mesmo, mané foi, mané mané, mané tinha algum homem junto dela? algum... algum rapaz? a banda, né? de Amado Batista e Amado Batista a banda e Amado... mas ela é fã, né? aí fã fã é fã foi só tirar uma foto, deu um beijo ficou assim com... que foi, mané será que é isso? de que? isso é o que? isso é a rádio, é? isso é capaz de ser essa fã dessa... é a rádio? é nada... é porque sempre quando toca essa horazinha assim toca uma rádio, né? a fã da telazão, telazão o senhor, o senhor quer saber o que? dica pra mim? disso, mané tô... tô... a peleada é com isso, né, mané? com gaias sabe o que é gaias, mané? tira isso da tua cabeça, vovô tira isso da... vovô vovô, vovô o problema é eu tirar, eu tirar o problema é os outros botar eu tirar da cabeça e os outros botar o problema é os outros botar vovô, eu vou dizer um negócio ao senhor de fundo do coração se o senhor está desconfiado de Amado Batista então o senhor está... o senhor... porque... porque ela foi e puxou ela só ficou no... mas no show de Amado Batista só tinha... só tinha ele de homem, foi? não, só tinha ele de homem, foi? só tinha ele de homem, é? vovô acredita no teu... no show de Amado Batista o que mais tem é homem lá e... chorando pela... é, agora é uma... entendesse, mané? agora é uma sofrência boa, viu, mané? entendesse? o camarada quando quer chorar o caba vai pro show de Amado Batista e... é... e chega lá... é... o consolo também das moedas... não, isso aí é... isso aí é... isso é verdade mesmo é um show... eu entendi esse mané... o senhor... vovô... vovô... esquece isso, vovô... vive a tua vida... eu gosto dela, mané... 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 eu gosto dela, mané... eu entendi esse mané... o senhor quer saber... mané... porque vê só... se o cara não sabe, é até melhor... porque quando descobre gaia... o cara fica numa deprê... da porra... são 52 anos de amor, mané... são 52 anos e seis... e... e seis meses de amor, mané... eu sei, vovô... eu sei, vovô... eu sei... agora... preste atenção... deixa eu dizer um negócio ao senhor... o senhor fica desconfiado que ela tá levando gaia... e... e... o que o senhor tá levando gaia... e o senhor só... só pensa nisso... às vezes ela foi pro show só pra curtir... Para curtir, mané. Tu acha que é só para curtir, mané. Mané, mané. Não, tista a tua cabeça, vô. Mané, eu fico muito nervoso com essas coisas, mané. Eu fico muito nervoso. Pega uma vinha para a gente, patrô. Tem mais dessa água aí com gás? Vê se tem uma vinha aí com gás. E se outra coisa, se a Amado Batista pegou... Ei, é até bom... Eu vou ligar para ela de novo, mané. Ei, se a Amado Batista ficou com ela, isso aí é uma coisa que ela está solteira. Amado Batista pode ter até levado para o hotel. Como é, mané? Como é a história, mané? Não conhece a história de Amado Batista, não? Não. Amado Batista é feito zésio, pô. Chega no camarim, falou com ele, ele arrasta para o hotel. Ih, é, mané. Ih, é, mané. Amado Batista... A minha velha é uma velha de respeito. A minha sogra, a minha mulher de respeito, ela só... Será que uma senhora de setenta anos ele ia pegar, mané? Não, acho que ele não ia fazer nada, não. É? É, ele não ia. Ele também tem setenta e pouco. É, velho... O problema está aí, né, mané? A idade não faz de nada, né, mané? Isso está na tua cabeça, velho. Deixa você beija, rapaz. Eu estou tirando o maior problema que os outros estão botando, mané. Você beija... Eu tirando e os outros botando. 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 Pega água aí para a gente. Pega água aí para a gente que a gente vai conversar aqui. Oxi. Com gás ou sem gás? Com gás, vovô, por favor. Eu vou botar a rádio agora, galera, a rádio. Dizias no barco. Seja no Brasil em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação. Tem repórter notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter notícia. Oi, vovô. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... É... Dizia essa merda. Tudo bem com você? Deixa aí, pô. Esse horário é o melhor que tem, pô. Deixa aí, pô. Deixa aí, pô. Vendo nosso papo de hoje é um dos maiores médicos especialistas na saúde do homem do Brasil. Ó, isso é bom. O senhor está passando por uns negócios aí. Isso aí é informação, pô. Senta aí. Você que está tomando aquele café, preste atenção que eu tenho certeza que esse assunto te interessa. Olha... Mesmo que você ainda seja uma potência, vamos dizer assim... Vamos ser sinceros, né? A dia que não estamos lá essas coisas... Olha... É mesmo. E principalmente quando a tarde chega, né? Olha, pô. Olha, pô. Olha... Olha... E nós temos aqui em Igarassu o maior especialista do Brasil em tratar homens que não dão mais no couro. Olha... Tá vendo? Tudo queria desligar, pô. Isso é notícia, pô. Olha... Do seu trabalho para nós. Isso é possível, doutor? Olá, Bill. Olá, ouvintes da Rádio Tampaba. Sou o doutor Castro Pinto. Olha aí. É, véi. É meu amigo, vice... Para falar um pouco mais sobre a saúde do homem, certo? Olha... Pio, há muito tempo eu trato homens que estão com dificuldades de dar aquela tacadinha. Mas recentemente eu estou focado mais... Sua pipa sobe mais não, né? É, porra. Mas vai subir, porra. Ele não vai tratar, não vai ajetar. Certo, doutor. Então, o senhor tem alguns pacientes, histórias aqui de Igarassu que você poderia falar mais sobre, né? O tratamento, o acompanhamento, o progresso... O tratamento do senhor é sério, véi. É, vamos escutar. É... Claro, Bill. Olha, algumas histórias eu posso relatar para você sem problema algum. É... Esses pacientes estão progredindo, né? Que bom, véi. Ele trabalha só com isso, né? Ainda bem. É, velho. Tá, porra. Vicente. Tu sabe o que é Vicente, porra? É, tá. Safado. Véi, safado. Que isso?